Música Oi gente, bem vindas ao Sombre Luz Como a gente mora aqui em Paris, a gente decidiu fazer alguns vídeos de alguns lugares de Paris que fogem um pouco dos pontos turísticos que todo mundo conhece Então esse é o nosso primeiro vídeo, a gente está aqui em um lugar aberto que funciona só durante o verão e que você pode tomar uma cerveja, beber um vinho e ficar numa estação de trem que não funciona mais, então é super legal Então, o Ground Control é um evento temporário organizado pela companhia de Radeway aqui na França Então, eles usam todos os bairros que eles não usam mais e transformam em lugares com música, barras, restaurantes Então, é cheio de jovens vindo aqui para gostar do sol, para beber uma cerveja de cerveja Então, esse lugar é só para ficar por alguns meses, só para o verão Então, esse lugar está mudando, como o ano passado foi em outra localização em Paris Então, esse lugar é inspirado pelo movimento de Berlim dos anos 90 onde eles usaram todos os bairros da época da comunista e tentaram fazer um lugar artístico e divertido E aí E aí